O Vale Shop TV está de volta aqui na Companhia Atlética. Se lembram, semana passada nós falamos sobre a natação infantil. Professora Bruna já está aqui do meu lado. Essa semana vamos falar sobre hidroginástica, professora. É isso mesmo. A gente oferece aqui na academia várias aulas de hidro durante o dia todo. Tem horário de almoço, são horários bem flexíveis, né? Dentro do programa da Companhia, você pode praticar em qualquer horário que seja melhor para você. Todos os outros são especializados e certificados pela EA. Essa aula é para todo mundo. Para todo mundo? É, até que dá. Desde a gestante, até a terceira idade. Olha só que bacana. Companhia Atlética, anote aí, olha. O site está aqui embaixo, o telefone também. Fique à vontade, venha visitar a Companhia Atlética.